Oi, gente! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a tireoide e a infertilidade. O meu nome é Paula Fetbeck, eu sou ginecologista e trabalho com reprodução assistida e vou contar um pouquinho disso pra vocês. Todas as alterações na tireoide, elas podem influenciar a sua ovulação espontânea e todo o seu ciclo menstrual. Além disso, as tireoidites, que são inflamações na tireoide, geralmente de produção autoimune, fazem com que a sua reserva ovariana e também a sua função ovulatória sejam prejudicadas. Então, se você tem alguma alteração na sua função da tireoide, se você já tem um histórico familiar, converse com o seu médico, porque a sua fertilidade pode ser influenciada também pela tireoide.